Sabemos que a conexão com os bons espíritos depende de um estado de alma que precisamos cultivar cada vez mais. E a música é um instrumento de elevação da alma, pelo menos toda vez que eu tentei cantar, Nelson, eu me senti bem próximo de Deus, né? Graças a Deus eu nem tenho. Mas é, gente, acho que são pessoas abençoadas e preparadas para viverem isso, né? E vamos agora, neste momento, ouvir uma artista que consegue promover essa conexão com mais alto, assim, pela emoção que ela nos proporciona. É verdade. A próxima atração possui uma técnica precisa e uma maneira muito peculiar de contar histórias. Vamos receber com carinho e aplauso a cantora Anatasha Mequena. Bom dia. Muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. Nos primórdios da civilização, em todos os mundos, de todos os seres e de todas as coisas, o som faz parte. E a música vem, novamente, se mostrando como um instrumento para a difusão da mensagem, de amor e de paz. Porque certa vez, eu quis escrever um livro falando sobre música. E o intitulei de definições musicais. Escrevi o livro falando de teoria musical. Tempos depois, me veio à mente uma frase. A música é a voz de Deus aqui na Terra. A música é a voz que soa e ressoa em cada coração. Essa sim, ao meu ver, humildemente é a melhor definição musical. Obrigada pela presença de vocês, pelo Seja Barra, pelo belíssimo evento. A primeira canção é um sim, a vida. O mundo precisa de progresso, sim. Mas, sobretudo, de ternura, de amor. E um compositor deixou isso muito claro. E dizia além, do que adianta ficar chorando, se lamentando? Se você olhar para frente e sorrir, você verá que a vida vale a pena. De Charlie Chaplin, a canção Smile, Sorri. Smile, tenho heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile, even fear and sorrow. Smile, it may be tomorrow. You see the sun come shining through for you. For you light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although I teach, maybe ever so near. There's the time you almost keep on trying. Smile, what the use of crying. If you feel that life is still worth my love. If you just smile, smile. Smile, what the use of crying. Ah, 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 ah. That's the time you almost keep on trying. Smile, what the use of crying. Mom, what the use of crying. I feel that life is still worth my love. If you just smile. Smile, what the use of crying. A próxima canção é uma pequena história Uma pequena flor delicada No alto de uma montanha E aqueles que avistam Essa pequena flor dizem assim E eu vás E eu vás Abençoe A nossa terra E nesse momento nosso coração Diz E eu vás E eu vás Abençoe o Brasil E a humanidade inteira E eu vás De The Sound of Music Ou A Noviça Rebelde Abençoe o Brasil 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 Homes of snow made you bloom and grow, bloom and bloom forever. It was, it was, bless my homeland forever. Homes of snow made you bloom and grow, bloom and bloom. Homes of snow made you bloom and bloom forever. Homes of snow made you bloom and bloom forever. Homes of snow made you bloom and bloom. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL